Olá, gente! Estamos aqui para mais um vídeo com brinquedos diferentes. É, galera! Estamos aqui para mostrar o brinquedo novo do Batman app. É o Kylo Ren! Kylo Ren de Star Wars. E aqui já tem o sabre. É! Daqui a pouco a gente vai abrir para vocês verem o brinquedo novo. Vai dando like aí, vai se inscrevendo, vai compartilhando. Até tem um skate de garanha. Eles vão brincar de skate. Tem um Vader. Tem um Capitão América. Tem um caçador e um soldado. E tem principalmente... Chama-chupa e mercenário baiano. Falta dele, não é? Viu? Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no Twitter. Coloca também algumas ideias para a gente colocar nos vídeos, né? Comenta aí bastante. E dá bastante like, compartilha e mostra para as pessoas também. Daqui a pouco a gente continua. Gente, aqui estamos na próxima parte! E agora a gente vai para a próxima parte que é agora. Que é aqui. Vamos lá abrir essa coisa que eu não sei abrir. Vamos lá. Você não sabe abrir? Aí você está abrindo. É só puxar aqui. Estou tentando... Estou tentando... Estão tentando aqui... Estou tentando aqui... Estou tentando a ver... Estou tentando... Ah, tem um dorex aqui, olha. Gente... Agora eu já sabia. É! É! Olha! É o Kylo Ren É o método Darth Vader Olha Aqui já tem um sabre até É o sabre do Kylo Ren? É Tira aí! Gente, aqui já está aberto Já peguei a minha tesoura E agora Já vamos fazer Vamos lá cortar Essas coisas Que eu não quero mais Ahn Corta Ahn tem mesmo Eu tinha visto aqui Pronto Olha aqui Olha aqui nosso Kylo Ren Gente E esse papo E o sabre também Olha E agora a gente vai colocar O sabre bem na mão dele Aí ele luta Aqui É O sabre dele Aqui O sabre dele Aí tem mais uma Tem mais umas pontinhas Olha Tem essa pontinha Tem essa pontinha E tem essa pontinha E tem essa pontona Aqui gente Já estamos abertos Olha Kylo Ren é maior que todo mundo Será que ele é maior que Capitão América? É da mesma altura Sim Qual o seu episódio está o nosso favorito? É meu episódio favorito É o oito Ah É os últimos Jedi Você gostou? Sim Ele derrubou Ele derrubou Mas sei nada Olha o Stormtrooper com a caminha vermelha Atravessou Olha Atravessou ele Atravessou pela mangueira Super Stormtrooper Virou do avesso Atravessou ele Atravessou ele Assim você derrota todo mundo Vai fazer Como Como o Darth Vader Prendeu o Darth Vader Ah mas a força do Darth Vader é mais forte Segurar aqui O Darth Vader está sem sabre Vamos arranjar um sábio de luz para Darth Vader Espera um pouco Ah agora Darth Vader tem um sábio de luz maior que o de luz Que Kylo Ren Ei você não tirou da minha mão Está me cortando? Capitão América vai vir para me ajudar Vai vir um caçador de skate Vai vir um caçador de skate Ah não dá não dá não dá não Ah esse soltado aqui vai me ajudar A combater o meu neto malvado E aí agora vai fazer o corte que esteve aqui Ah o corte no rosto É E agora vai melhorar o corte Pronto Vai curar Curou Pfff 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 Aí agora prendeu o Darth Vader com a teia Teia? É com a teia do skate Ah porque o skate é de aranha né É Skate do espaço Ah, mas o Caloré consegue derrotar tudo Ele vai usar a força contra todo mundo? É Você é meu neto, me respeite menino Vou cortar sua mão Igual cortei a de meu filho, seu pai, seu tio Aqui Cortei sua mão igual cortei a de seu tio Ainda não, foi o corte aqui só Olha o que eu faço Você me desarmou, você está se aproveitando de um velho mecânico Não, fui derrotado de novo por um parente Não esquece de Stormtrooper não, olha O Super Stormtrooper também está indo embora Pela força Pronto, agora só sobrou aqui o pessoal que não tem nada a ver com nada dessa saga De Star Wars Você pode derrotar todo mundo, menos o Mercenário Barana O Mercenário Barana é imortal Ah, o Caçador se foi O Soldado se foi Capitão América de Skate Eu vou cortar você Mano, a obra radical Eu caiu de pé Agora eu vou fazer um corte na sua cabeça Que horror E aí, velho Eu sou o Mercenário Barana, você não pode derrotar Ah, tomei sua espada Pegou pela força Mercenário Barana não precisa da força não O Mercenário Barana é o Mercenário Baiano Ele tem a esperteza do Baiano Ah, a Capitura é a espada de Darth Vader Não tá ligada ainda Tá sim Chute de capoeira Ah, tomei Ah, tomei Pegou pela força Você vai ver agora o Mercenário Barana Vai ganhar todo o poder dele Espera Olha Derrotou ele pelo... Por esse buraco, olha Pelo escutado Mercenário Barana é imortal A Barana é mais Que já cortou ele pelo meio Uma Mercenário Barana é todo mecânico Ele pode simplesmente ser reconstruído Não Ele não é todo mecânico Ele é um cibó Pois é, só substituir as partes mecânicas Vai cortar a mão Ele já não tem mão Cortou a mão dele Kyle Ren é o vencedor de tudo, é? Uhum Só porque ele é um boneco novo Não É assim Se tivesse outro boneco mais novo Ele venceria Por quê? Porque é um boneco novo Pronto? Terminou de apresentar ao pessoal Seu brinquedo novo O grande e poderoso Kylo Ren O novo chefe da primeira ordem A primeira ordem? É É Que pena que não tem segunda ordem Vai ter a segunda ordem no episódio 9 É Kylo Ren E aí galera, gostaram do vídeo? Espero que sim Não esqueça de dar seu like Compartilhar Se inscrever no canal Se inscrever no canal Dá like Apertar o sininho E é isso Tchau Tchau Compartilhe bastante aí E dê a sua sugestão nos próximos vídeos Um abraço Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto